Eu tinha um sonho, que era de quando meu filho completasse 18 anos, eu dar um carro pra ele. E o casamento da minha filha, que era o sonho que ela tinha de fazer a festa do seu casamento. Poder olhar praquele carro e saber que foi conseguido. Com o nosso esforço, você não tem noção do sentimento que é. Você poder olhar e dizer assim, se eu não tivesse feito a minha previdência, eu não teria condição de comprar esse carro. Quando eu dei o carro pro meu filho, quando a gente comprou o carro, eu disse pra ela, né, filha, não se preocupe que quando você quiser comprar o seu carro, eu vou lhe ajudar. Ela tava namorando, aí o tempo passou, os anos se passaram. Aí quando chegou a época que ela ficou noiva e ela queria fazer a festa do casamento, ela disse assim, mãe, a senhora não disse pra mim que quando eu fizesse comprar meu carro, a senhora ia me dar o mesmo valor que o senhor deu pro meu irmão? Então, eu não quero o carro, eu quero realizar o meu sonho, eu quero fazer a festa do meu casamento. E aí eu realizei o sonho dela também. Como você tem uma meta, então se torna mais fácil pra você. Porque quando eu não tinha previdência, aí eu não tinha meta pra nada. Como eu tive muito sucesso na minha previdência, eu gostaria que todo mundo fizesse. Hoje meu filho tem a sua previdência, minha filha tem a sua previdência e eu já tô pensando no Miguel ou na Maria Clara que vem aí, né. Música 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 Música